As imagens retratam o clima de comoção, mesmo já tendo se passado exatos cinco meses do naufrágio do empurrador TBL 120, que resultou na morte de nove pessoas, sendo sete tripulantes e dois passageiros. O cortejo com os nove corpos foi recebido sob aplausos na manhã desta terça-feira, na sede do Clube Atlético Cearense em Santarém, onde um culto ecumênico foi celebrado com a presença de familiares, amigos e populares que se comoveram com a tragédia. O acidente aconteceu no dia 2 de agosto de 2017, após batida com o navio Mercosul Santos, no Rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, no oeste do Pará. Várias tentativas de busca foram feitas na área do acidente, mas a forte correnteza e a falta de visibilidade na água barrenta do Rio Amazonas dificultaram o trabalho dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Os corpos das nove vítimas do naufrágio só foram resgatados no dia 6 de dezembro, após o içamento do empurrador. Coletas de material biológico foram realizadas pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Santarém, e enviadas para o Laboratório de DNA Forense, na capital do estado, Belém. A identificação dos corpos foi concluída na última semana de dezembro de 2017, e logo em seguida, os corpos foram liberados pelo IML para os procedimentos de preparação para o velório e sepultamento. Gilmar é irmão de Juraci dos Santos Brito, de 49 anos, natural de Santarém, casado, e que deixou a esposa e quatro filhos. Juraci trabalhava na função de cozinheiro há um ano e sete meses no repocador. Acreditamos que hoje o meu irmão, a partir desse momento, daqui da frente, Deus vai colocar ele em bom lugar, que com certeza ele vai ter o descanso dele para o resto. No velório coletivo, após o culto ecumênico, os corpos de cinco vítimas foram encaminhados para seus estados de origem, onde serão sepultados. O corpo de Carlos Eduardo seguirá para o estado de São Paulo, Marcelo Reis para o estado do Maranhão, Dick Farney para a capital do estado, Wendel Ferreira e Kleber Rodrigues para o estado do Amazonas. Os corpos de Dácio Sena, Adriano Sarmento, Ivan Furtado e Juraci dos Santos serão sepultados em Santarém.